Aê! Corre, corre, corre! Lache! Aqui, aqui, isso! Agora pra cá, agora pra cá! Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá! Pra cá, pra cá, pra cá! Isso! Isso! Venha, venha, venha! Venha, venha, venha! Isso aí! Agora pra lá, pra lá! Agora pra cá, pra cá, pra cá, pra cá! Agora pra lá! Isso! 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 Aqui, 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 aqui! Aê! 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 Obrigado.